Olha lá, direitos e deveres individuais e coletivos, VUNESP, desculpa gente, VUNESP 01. Questão de número 1 então, FITO, que é a Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, FITO, São Paulo, VUNESP 2020, no tocante à temática dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta, então a gente tem que buscar a correta. Ah, o regime jurídico das liberdades públicas protege as pessoas naturais, brasileiras ou estrangeiras residentes no Brasil, verdade, mas não as pessoas jurídicas, como assim gente, o artigo 5º, que vai falar justamente dos direitos fundamentais, dentre eles, todas essas liberdades públicas que existem, ele garante direitos tão somente para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoa jurídica não tem direito à imagem, à honra, claro que sim, direito à propriedade, né, e tantas outras situações, então eu não posso marcar a letra A de maneira alguma. O regime jurídico das liberdades públicas protege as pessoas naturais, brasileiras ou estrangeiras, verdade, residentes no Brasil e também as pessoas jurídicas, ok? Então basta lembrar, ó, quando eu falo da imagem, né, direito de imagem, não violar, né, a imagem, a honra das pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, então a letra A, ela é totalmente incorreta, não dá para marcar aí justamente a letra A. Letra B. A Constituição Federal, segundo a doutrina, adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo uma igualdade de possibilidades virtuais. Putz, professor, e aí, você marca a letra B como certa ou como errada? Boa questão, tá? Gostei da questão aí, ó, não é uma questão tão literal e tá cobrando um pouquinho só de interpretação de todos vocês aí, ó, nem precisa ter conhecimento da doutrina, tá? É só interpretar um pouquinho, olha só. A Constituição Federal, segundo a doutrina, adotou o princípio da igualdade de direitos. Sim, todos são iguais perante a lei, prevendo uma igualdade de possibilidades virtuais. Verdade! A correta é a letra B. Sabe por que que, em regra, a igualdade de possibilidades é uma igualdade virtual? Porque qual que é a regra geral da Constituição? Todos são iguais perante a lei, uma igualdade formal, uma igualdade que no plano formal virtual seria igual para todo mundo. Todos são iguais perante a lei. Mas a gente sabe que não existe apenas a igualdade formal, existe também a igualdade material, tá? Igualdade material, onde eu vou tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Mas a afirmativa tá correta, gente. Porque na hora que você lê o capto do artigo 5º, qual que é a primeira coisa que você lê? Todos são iguais perante a lei. Então, peraí, a Constituição Federal, segundo a doutrina, adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo uma igualdade de possibilidades virtuais. Em regra, formalmente, virtualmente falando, todo mundo é igual perante a lei. Mas, quando isso não for real ou efetivo, o ordenamento jurídico e o Estado brasileiro pode tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades? Sim. Letra B. Excelente questão, tá? Já gostei aqui da primeira questão da nossa bateria Vunesp, porque tá cobrando um pouquinho de doutrina também, ó, tá? Então, a letra B tá corretíssima aí. Letra C. Os direitos e garantias fundamentais enunciados na Constituição não se aplicam aos estrangeiros em trânsito pelo território nacional. Tá vendo como que tá fazendo a cobrança doutrinária correta? Gente, qualquer pessoa que esteja na República Federativa do Brasil está abrangida, está protegida pelos direitos e garantias do artigo 5º. Preciso observar os deveres do artigo 5º. Ok? Na formalidade e textualidade da Constituição, eu tenho justamente a informação que são os estrangeiros residentes. Mas quantas e quantas vezes eu já dei aquele exemplo do estrangeiro que tá indo pra Buenos Aires, pra Argentina, e que faz uma conexão em algum aeroporto brasileiro. Ele não tem que respeitar os deveres do artigo 5º? Ele não está protegido pelos direitos e garantias do artigo 5º? Tá. Então, os direitos e garantias fundamentais enunciados na Constituição se aplicam aos estrangeiros em trânsito pelo território nacional. Percebam que é uma questão não literal. Ela abarca também a doutrina e a interpretação correta do direito constitucional. Letra C tá errada, né? Então, ó, eu não posso... O não ali faz justamente ali o erro da questão. Vamos lá. A letra D é de dado. O que a gente tem na letra D? A conquista constitucional da liberdade religiosa trouxe a proibição do ensino religioso como disciplina em escolas públicas. Não! A conquista constitucional da liberdade religiosa, o fato de nós termos um Estado laico, onde não existe, gente, uma religião oficial, não proíbe o ensino religioso como disciplina nas escolas públicas. Tanto que tá previsto na lei de diretrizes e bases da educação nacional, tá? Existe o ensino religioso? Existe, tá? Inclusive nas escolas públicas. O que ele não pode ser é obrigatório. A frequência do aluno na aula de ensino religioso é justamente facultativa, tá? E outra coisa, eu não posso ensinar apenas uma vertente religiosa, uma doutrina religiosa, tá? Eu preciso ter ali, né? Algo que seja ecumênico, que perpasse todas as religiões ou boa parte das religiões existentes no Brasil. Tranquilo? Então a letra D, errada a afirmativa. A conquista constitucional da liberdade religiosa trouxe a proibição do ensino religioso como disciplina em escolas públicas? Não, tá? O que não pode ter é a imposição de uma religião em si. O que eu não posso ter, né? É uma obrigatoriedade e um vínculo específico com uma religião em si. Tranquilo? Então a letra D tá errada. E a letra E. A constituição impede a violação das comunicações telefônicas, ainda que haja ordem judicial autorizando. Gente, artigo 5º, inciso 12, né? Com autorização judicial, eu posso violar uma comunicação telefônica? Não só a comunicação telefônica, mas também o que, gente? Mas a comunicação, né? Por carta, telegráfica, de dados, tá? Então não se preocupem, ó. Falei do artigo 5º, inciso 12. A ordem judicial pode permitir o acesso a qualquer tipo de comunicação, não apenas a telefônica, tá? É só lembrar lá do artigo 5º, inciso 12, da CF88. Então, ó, questão de número 1. Realmente, letra B de bola, tá? Então, ó, comecei.